Vamos lá para a Europa para falar com o Luca Bassani, dia bonito, onde o Luca está. E eu já estou perdida onde o Luca está. Antes das informações ele vai explicar para a gente, porque ele vai falar principalmente a respeito da passagem pela Coreia do Norte, que foi feita pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. A gente falou muito sobre isso aqui. E ele chegou nesta madrugada, o líder russo, no Vietnã. E ele tem agenda por dois dias por lá e deve anunciar acordos com o presidente local. Quem traz detalhes para a gente então é o Luca, que vai começar dizendo exatamente onde ele está lá pela Europa. Luca, boa tarde para você. Imagino que seja boa tarde, da mesma forma, né? É sim, Lívia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Estou aqui na Bielorrússia, outro país onde o presidente também é muito amigo do presidente Putin, que como você bem colocou, está em viagem oficial pela Ásia. Terceiro país que ele visita depois de ter ido à China no mês de abril. Seguiu ontem pela Coreia do Norte e agora está passando pelo Vietnã. Desculpe muito o vento aqui também, onde estou agora. Mas na viagem que o presidente Putin faz ao Vietnã nesse momento, nós vemos que ele está lá para negociar novos armamentos que seriam enviados ao país, que tem, de certa forma, comprado bastante da indústria bélica russa durante os últimos anos, ao mesmo tempo em que quer mostrar o apoio aos países que estão fora do eixo tradicional. Lembrando que ontem, na sua visita a Pyongyang, Putin com o Kim Jong-un falaram sobre a criação de um eixo que fugisse das sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos, pela Europa e por outros países que são alinhados ao Ocidente. Exatamente por isso que ele quer expandir os seus mercados, eventualmente até achar novos mercados consumidores para o petróleo russo, que continua sancionado em grande parte da Europa desde o começo da guerra contra a Ucrânia. Os países europeus têm visto essas viagens com muita preocupação, exatamente por conta de encontrar, neste cenário global, novas nações que estariam dispostas a apoiar Putin na guerra contra a Ucrânia, que nos planos dos europeus não vai muito bem, considerando principalmente o fato de que, durante os últimos quatro meses, o presidente Vladimir Zelensky não conseguiu fazer avanços significativos no campo de batalha, e, inclusive, perdeu territórios no Oblast de Donetsk, algo que tem sido muito preocupante para a Casa Branca, sobretudo, que teme que uma mudança no paradigma, mudança de presidente, isso poderá atingir significativamente as relações americanas e europeias. Nós continuaremos acompanhando. Peço desculpa aqui por tremer um pouco, mas o vento está muito forte por aqui hoje. Poxa vida, pedir desculpas? De forma alguma, nem precisa falar. Obrigada, viu, Luca Bassani? Já, já a gente volta a se falar. Obrigada.